Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos aqui então, vai me apresentando aí. Esse aqui é o Ramon Nonato. Deixa eu ir aqui. Antônio Asivani de Souza. Dá uma pausa aqui. Esse é o Ramon Nonato. Vai no Rio de Janeiro. Vai, então apresenta. Antônio Asivani. Aí tem esse nome também. É o nome dele, aqui é o Nonato Lima. Esse aqui é o nome do Ramon Nonato. Nonatinho, mais conhecido. E aí, esse outro rapazinho barrudo, é o vigia. Esse é o carro para cá, o carro aí. O Nonatinho, eu sei que ele é filho de um carbo a sanfoneira. E aí, meu pai, meu pai. Eu faço para ele, meu pai. O nome dele mesmo. Próximar. É o grande Próximar. Aquele de lá é o carro da Calcaia. Você é da Calcaia, que vai ser o nome, meu filho? Adalto Filho. Qual é o instrumento que você leva? Qual é o instrumento lá da Calcaia que você toca? O instrumento lá, rapaz. É sanfona ou não? Acordeon. Acordeon. E vai apresentar um colega? É o Marcelo. É o Marcelo do Pirambu. É o Marcelo do Pirambu. Perigoso que só ele. Perigoso por quê? Namorador. Ah, é esse o lado perigoso dele? É. Namorador de mulher ou namorador de homem? Rapaz, aí. Não diga não, que vai não comprometer o rapaz. Não é de homem. É, não é. É onicef. É total flex. É total flex. É total flex. Mas na realidade, vieram aqui para tocar. É por de rede. Não vieram aqui para transar, vieram aqui para tocar, foi? Foi. Então vamos esquecer o total flex do rapaz e saber dele quanto tempo ele toca. É sanfona que você toca também? Adelante. Sanfoneira. Começou até de biquininho já? Não, eu comecei tarde, não comecei sessenta não. Não, né? Comecei com 18 anos já. É, né? Mas a bacala das meninas, 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 quem é ele? Conta para nós. Alan. Alan? Alan, é. Mas é, você é o pai, é o filho ou é o neto? Eu sou, eu sou o pai. Prefiro que sou o pai. É. Mas está há quanto tempo com eles? Há um ano também? O quê? Há um ano que você está com ele? Com eles, é. Eu estou desde o início. E esse outro menino que trabalha com você não? Esse aqui é o Fabinho Tentação. Fabinho Tentação. Como é que é, Fabinho? Está tentando muito por aí? Beleza. Não, não, eu não sou bem dessa área aí, não. Qual é a sua área? É o forró mesmo. Mas aí, qual instrumento? Pronto, sanfoneiro. Sanfoneiro. Quantos sanfoneiros participaram hoje? 14, 12 anos, 10? Hoje foram 12. 12 e meio com o Ives Felipe. 12 e meio? É, né? Tem um que toca só a metade menorzinho. Ah, o Ives Felipe. 12 e meio com o Brasil aqui, rapaz. É isso aí. 12 e meio. E aí, ó. E é isso aí. Nós estamos aqui, nesse momento, falando com essas crianças que já estão bem crescidas nos instrumentos. E nós damos graças a Deus por estarmos aqui nesse grande evento. Você tá massa, tá massa, tá bem. Então vamos aí, ó. Vai aqui. Só a última pergunta. Esse daqui é o cabelo da vassoura. Mas parece que não está vassoura. É o quê, hein? É o quê? Quem não está calcáia é o quê? É o caí esse. Quem não está calcáia é o quê? É o caba. Quem não está calcáia? Calcáia é. Calcáia é. E dá vassoura? Quem é? Quem nasce no Maranguape? Maranguape. Não, não. Dá vassoura. Dá vassoura? É bruxo, não é não? É o bruxo. É isso aí. Essa gurizada tá feliz aí, porque daqui a pouco eles vão tocar e é muito bom pra descontrair. Nós estamos aqui com o programa Talento em Foco. Talento em Foco. Talento em Foco. É show. Revista Forro Show. É show. Aonde você vai? Eu vou. Programa Talento em Foco. Aprendação Clerdon Queque. Apoio, grave, ouvido ao revista Forro Show. 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 Obrigado.